Para Pernambuco, para Alagoas, Rio Vento Norte e aqui no Ceará o gado chegou por último aqui no Ceará. Aí foram surgindo o caminho do gado, as casas de taipa, de palha, coberto com palha e tudo assim. Aí o fazendeiro começaram a construir as duas casas também. Aí foram surgindo as fazendas e as criações de gado aqui no Nordeste. No século XVI o gado chegou aqui no Nordeste. E em São Paulo, o gado chegou em São Paulo primeiro, a primeira cabeceira de gado que chegou no Brasil foi em São Paulo. Vindo de Cabo Verde da África, entendeu? Ana Pimentel, esposa de Martins Afonso Pissouza, esposa, era que fosse um governador lá da praia São Vicente em São Paulo. Que era onde as cara velhas, a embarcação, costava. Aí ela pediu para ele trazer algumas cabeceiras de gado para o Brasil. Aí ele escreveu uma carta para o tipo de governador lá de Cabo Verde, que mandasse algumas, equino, caprino e algumas cabeceiras de gado. Aí chegaram lá. Aí soltaram o gado dentro do canavial e do café, que era a moeda na época em São Paulo. Aí o gado começaram a aumentar muito. Aí no século XVI, foi em 1532, 1534. Em 1534, a segunda cabeceira de gado chegar no Brasil. Aí quando foi no século XVI, o gado estava aumentando, a princesa autorizou, chamou os criadores para tirar o gado bem longe do café e da carne, senão não manda eliminar o gado. Aí foi quando ele desceu para o Rio de São Francisco, papapá, até chegar na Bahia. Aí quando chegou na Bahia, ele foi botar a fazenda, foi espalhando o gado do Nordeste. Mas esse impulso aí foi dado pelos bandeirantes, não? Os bandeirantes que vêm de São Paulo e trouxeram gado? Os criadores que tinham lá em São Paulo já tinham, eu acho que eram os bandeirantes. Eles criavam lá dentro do canavial. Quando esse gado chegou, a mulher do Martins da Fosso, ele pegava, botou alguém para cuidar desse gado dentro do canavial. Aí foi aonde foi aumentando o gado, aumentou rápido. Algumas propriedades desse gado, que foram tirando sorte do gado, aquele negócio, foi aumentando. Aí foi aonde a princesa autorizou, eles entram para tirar o gado do canavial. Aí desceram até o Rio, até a Bahia. É porque o Darcy Ribeiro, que é um antropólogo, historiador, ele disse que esses louros que tem no interior do Nordeste são descendentes dos bandeirantes que trouxeram o gado do Nordeste. É, mas eu pesquiso muito o Camaracascudo, o Camaracascudo, é aquele pesquisador lá. Fenomenal, né? Ele pesquisou até onde foi derrubado o primeiro boi por um rabo. No Piauí. Então ele diz assim, ele conta que Ana Pimentel de Souza, esposa de Martins da Fosso de Souza, como fosse o governador lá da praia de São Vicente, daquela, nesse tempo não era praia, não chamava praia, então ele tinha salvo não, não lembro. Aí mandou uma carta, escreveu uma carta para o governador lá de Cabo Verde, que mandasse algumas cabeças de gado para cá. Ah, claro. Aí ele escreveu, aí o gado chega, chega para eles, né? E eles botam talvez alguém para tomar de conta. O primeiro vaqueiro dos fazendeiros, dos criadores, o primeiro vaqueiro foi o índio. O índio. Ele pesquisou o índio também. Só que o índio aguentou pouco tempo, não aguentou ser mandado os fazendeiros. É. Aí abandonou. Aí foi tempo que foi havendo o cruzamento do branco que ia chegando com o índio aqui, com o negro aqui, né? Com o negro. Daí foi surgindo o pardo, né? Para ser vaqueiro dos fazendeiros, entendeu? É uma história, essa palestra que eu estou nos colégios, nas faculdades também, que eu me apresento, sobre a cultura do vaqueiro. O gado chegou a fazer aí falando. Mas o senhor não é mestre das artes, não, né? Ainda não. Ainda não. Estou tentando. Estou tentando, né? Se Deus quiser aproximar, eu quero ser, se Deus quiser. Mas eu trabalho aqui na Cíndia da Fazenda, em Bíndia da Fazenda. Saí com 30 anos. Hoje eu estou em palestra. Passando meus conhecimentos para as pessoas. Os jovens têm exposição. É que é basicamente o ofício do mestre das artes, né? Com certeza. Distribuir o conhecimento, né? Expertise. Só que as pessoas que quando eu passei mestre, poucos deles vão passar o que a gente sabe com as pessoas. Dá palestra em faculdade, dá palestra em colégio, dá palestra... Entendeu? Não dão. É. Entendeu? E eu, eu faço trabalho, eu viajo o Brasil todo dia levando a cultura do Vaquim. São Paulo, Maranhão, Pará. Tem um incentivo? Sim. De jeito nenhum. Ou você faz por conta própria? Por conta minha própria. Eu sou apaixonado por isso aqui, porque eu vi isso aqui. Agora eu participo de projetos. Quando eu passo, tudo bem, né? É de tal, da Secretaria de Cultura. E aí, você chega no colégio, ele fala mais... Não sabe nada, mas o daquilo, mas o daquilo que sabe, mas o importante é o que. Mas ele fala sobre a cultura do Vaquim ou não sabe? Não, né? Não é o Nato Sampaio. Você conhece? Mas ele fala sobre a cultura do Vaquim? O tema é essa, as pessoas passam aqui e dizem, olha, eu sou daqui do Nordeste, eu estudo isso aqui, você conhece isso aqui, você sabe que existe um cruzeiro, existiu, existiu um vaqueiro, como você não conhece a história, você não conhece a história, entendeu? É assim, é muito, o cearense, o cearense, ele é muito, quer entender da cultura, quer entender que existe o vaqueiro, mas pergunta alguma coisa que eu falei aqui, se ele sabe, ele não sabe, ela disse aí, os cordeiristas não falam, os cordeiristas falam de Fordel, é, fala, ei, 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 se te chamar aqui para uma palestra, uma palestra de um colégio, Fordel, tu fala de vaqueiro, tu sabe alguma coisa? Não sabe, é o que ela estava dizendo aqui, não sei quem sabe, que raiva está aqui, ela dá palestra, não dá, ela dá palestra, ele dá palestra sobre o cordel, sobre o cordel, é como é, se você me botar para eu falar aqui sobre o cordel aqui, eu falo muito pouco, porque eu não sei, entendeu? Entendeu? O catacol na sua área, eu pesquiso muito isso aqui e eu vivi isso aqui, eu vivi isso aqui, quando você me perguntar alguma coisa de 50 para cá, eu falo com a propriedade, entendeu? Você perguntar lá para trás, não, eu vou pesquisar, mas se você perguntar 55, 60 para cá, pergunta alguma coisa de vaqueirizando, eu falo com a propriedade, sem pesquisar, aí, ela dizendo que, não sei quem vai dar palestra no colégio, lá, lá no colégio, tem, tem. O pessoal são mais ligados nessa vaqueirada moderna aí, a moderna que eles poderiam trocar o nome.